O cálculo da correção monetária sobre o valor de indenização por dano moral começa a partir da data da condenação e não do ajuizamento da ação. O entendimento segue a orientação da súmula 439 do Tribunal Superior do Trabalho. E é lá que vamos agora para conversar ao vivo com o repórter Rafael Porfírio. Rafael, boa tarde para você. Por que os ministros ressaltaram a jurisprudência do tribunal sobre a correção monetária, Rafael? Muito boa tarde, Rafaela. Boa tarde a você que nos assiste. Olha, esse entendimento reforçado aqui no TST. Depois que os ministros da sexta turma aceitaram o recurso da Arcor do Brasil, empresa de alimentos. O caso é de um eletricista que pediu indenização por danos morais na justiça por não ter recebido da empresa uniforme de chamas e treinamento específico sobre os riscos da energia elétrica, além das medidas de prevenção de acidente no ambiente de trabalho. O juiz de primeira instância fixou indenização no valor de R$ 3 mil, Mas durante o processo, os advogados de defesa da empresa e do trabalhador levantaram uma questão. Afinal, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados a partir da data do ajuizamento da ação ou da publicação da sentença. A resposta, você confere agora. Ao aceitar o recurso da empresa, a relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, afastou a tese do Tribunal Regional do Trabalho de Campina, São Paulo. Lá, o entendimento foi o mesmo da primeira instância, de que o cálculo da correção monetária do valor da indenização do trabalhador deve ser feito a partir da data do ajuizamento da ação trabalhista. Mas, de acordo com a ministra, calcular a correção monetária dessa maneira contraria a súmula 439 do TST. Este advogado explica. Houve um excesso de execução. A empresa, então, recorreu ao TST para corrigir esse excesso, porque a correção monetária só era devida a partir da data da fixação da condenação. E, às vezes, há uma diferença muito grande de tempo entre o ajuizamento da ação e a fixação da condenação. Há casos em que o Tribunal Regional fixa, de fato, tanto a incidência dos juros de mora quanto da atualização monetária na data do ajuizamento da ação. Mas, para dano moral especificamente, há uma previsão legal e a súmula 439 do TST que fixam como marco inicial para o juros de mora o ajuizamento da ação e, como marco inicial para a correção monetária, a data em que é arbitrada a condenação.